Eu vou lutar A noite está passando, o dia vem aí E eu estou lutando, não vou desistir É só mais um pouquinho, a bênção vai chegar Foi Deus que prometeu, eu vou acreditar Eu já passei por tudo até chegar aqui E vem o que vier, eu não vou desistir É só mais um pouquinho, a bênção vai chegar Pois Cristo está comigo e vai me ajudar Eu vou lutar, não vou desistir E a minha bênção vou conseguir Eu vou lutar, não vou desistir E a minha bênção vou conseguir A noite está passando, o dia vem aí E eu estou lutando, não vou desistir É só mais um pouquinho, a bênção vai chegar Foi Deus que prometeu, eu vou acreditar Eu já passei por tudo até chegar aqui E vem o que vier, eu não vou desistir É só mais um pouquinho, a bênção vai chegar Pois Cristo está comigo e vai me ajudar Eu vou lutar, eu vou lutar Eu vou lutar, eu vou lutar Eu vou lutar, não vou desistir E a minha bênção vou conseguir Eu vou lutar, não vou desistir E a minha bênção vou conseguir Eu vou lutar, não vou desistir E a minha bênção vou conseguir Eu vou lutar, eu vou lutar, não vou desistir E a minha bênção vou conseguir Eu vou lutar, não vou desistir E a minha bênção vou conseguir Eu vou lutar, não vou desistir E a minha bênção